Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai crescer Vai chover Vai chover Nabras com portas do céu E faz chover Faz chover Nabras com portas do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai crescer Vai chover Vai chover Nabras com portas do céu E faz chover Vai chover Nabras com portas do céu Se perdemos Se perdemos Jesus virá E com chuva Descerá Se perdemos Jesus virá Então clame Então clame Então grite Então chame E por ele faz chover, faz chover, abra as comportas no céu, e faz chover, faz chover, abra as comportas no céu, E let it rain, let it rain, open the door gates of heaven, let it rain, let it rain, open the door gates of heaven. O O O O O Amém.